Olá pessoal, boa noite, aqui professor Joilson, tudo bem? Satisfação, falar com vocês mais uma noite, né? A nossa última aula, assim, antes da nossa atividade avaliativa, era isso, nossa V2, e feliz de estar aqui com vocês para a gente dar continuidade dos nossos conteúdos, né? Vamos falar um pouco do dia de hoje e vamos falar o que é que nos espera na próxima quarta-feira, que é a nossa semana de provas, tá certo? Deixa eu dar um boa noite aqui para a Luine, boa noite Luine, boa noite Ana Luísa, finalmente eu consegui resolver o problema do notebook, tá daquela câmera, mas aí eu recebi um kit da Seduc, aliás, dois kits da Seduc, né, de transmissão, tô olhando aqui para o kit na minha frente, mas preferi dar aula pelo notebook mesmo, tá certo? A Nayara Narciso, boa noite, Ana Luísa, boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos, tá certo? Tranquilo? Prazer estar com vocês aqui para a gente articular a aula no dia de hoje, tá certo? Então, o que é que nos espera hoje? Hoje nos esperam, ainda com as operações fundamentais, multiplicação e divisão, tá certo? E alguns exercícios de multiplicação e divisão para que vocês não percam, não é isso? Essas atividades e também já dizer, lembrar para vocês como é que vai ser na semana que vem. Então, como é na semana que vem? Vou programar avaliação a partir de sete e vinte, tá bom? Sete e vinte. Aí, quando for sete horas, eu entro, não pelo stream, eu vou entrar pelo Google Meet, tá bom? Tá certo? Vou entrar pelo Google Meet, e no Google Meet, a gente vai fazer pelo Google Meet uma revisão, exatamente das quatro operações, tá certo? Umas questõezinhas para a gente trabalhar dessas quatro operações, né? E depois que a gente fizer essas questões, eu já digo assim, vamos lá, pessoal, corra para fazer a prova, a prova já está aberto. Porque aí a gente vai começar sete horas, termina no máximo umas sete e meia, essa revisão, não é isso? E quando a gente terminar sete e meia, o que é que a gente faz? Desculpa. O que é que a gente faz? A gente corre para fazer essa nossa atividade avaliativa. E eu vou ficar esperando vocês com a aula aberta ainda, para que vocês possam tirar dúvidas comigo, né? Tirar alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, alguma situação, mas a expectativa é que todos vocês se garantam e tirem uma excelente nota. Aí vale aquela lembrança, né? A mesma da vez passada, que vocês fizeram a prova no sistema, tá? Espero que sim, Ana Luísa, espero que sim, viu? Se Deus quiser, né? Vamos ter outra disciplina juntos. Um pouquinho de água gelada, né? Porque eu dei uma torcedinha. Vamos estudar assim, Ana Luísa, com a graça de Deus. E assim que a gente voltar de forma presencial, eu faço questão de ir lá na Pedagogia 33, pra mim apresentar, de forma presencial. Sonhei tanto que a gente ia se ver de forma presencial, mas não foi possível, né? Vocês estão vendo aí o resultado dessa pandemia toda, né? Mas a gente, se Deus quiser, no próximo semestre, vamos voltar todos firmes e fortes. E se Deus quiser, de forma presencial, com a graça de Deus, tá certo? E aí, pessoal, a gente faz a avaliação. Isso, exatamente. Exatamente, Tatiana, geometria, trigonometria, alguma coisa desse tipo aí, né? E aí, pessoal, a gente espera com isso, a gente espera com isso, na próxima quarta-feira, vocês entram pra fazer, faça a revisão, vocês entram pra fazer a prova e eu fico com a aula aberta no Google Meet. Aí vocês correm lá e ficam com o meu celular aqui, ó, no ponto, só esperando. Na hora que vocês terminam lá, com certeza já entra aqui a notificaçãozinha. Agora, não esqueça, a prova é toda de marcar. Segunda coisa, além da prova de marcar, quando você terminar aqui marcar os itens, você envia. Não esquece de enviar a prova, não. Porque só chega a notificação aqui pra mim quando envia, tá certo? Aí já vou estar com o sistema todo abertinho, só esperando. Enviou, corrija e manda pra vocês. Enviou, corrija e manda pra vocês. De boa mesmo, tranquilo. Tá certo? Isso vocês não precisam se preocupar. Tá bom? É jóia? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a multiplicação e a divisão, tá? Hoje, graças a Deus, vou conseguir projetar aqui, né? Vou projetar um pouquinho, aí vou ali pra lousa. Vou projetar um pouquinho e vou pra lousa, tá certo? Na semana passada nós trabalhamos adição, aí nós trabalhamos subtração, aquela do pedir emprestado e aquela dos cortar, né? Lembra, né? Aquele que o número é menor vai a 10, 12, 13. E aquele outro de pedir emprestado. E hoje nós vamos trabalhar a nossa multiplicação, né? Vamos trabalhar a multiplicação e a divisão, famosa divisão. Ai, meu Deus, a divisão. Os alunos temem tanto essa história da divisão. Divisão por um número e quando é divisão por dois números? Ai, meu Deus, aí é aquele extremo em meio, tá certo? Então nós vamos trabalhar hoje essa multiplicação, essa divisão. E já na próxima semana fazendo exercícios. E na próxima semana a gente articula direitinho, tá bom? Lembrando que a apostila eu coloquei na semana passada, aquela, né? Aquele apostila com muito, um PDF com muitas páginas eu coloquei na aula passada. Pra que vocês pudessem acompanhar, né? E vamos utilizar ela também hoje, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui e colocar. Aí eu vou abrindo aqui e vocês vão acompanhando aí, certo? Janela do aplicativo. Na semana passada estava ruim de ver, né? Eu não sei se hoje está ruim também do mesmo jeito. Pronto, ó. Tá vendo aí? Multiplicação, né? Pronto. Meu céu apagou tudo. Foi mesmo, Tatiane? Eu posso depois enviar pra vocês de novo, certo? Deixa eu procurar aqui então, Tatiane. Só um minutinho. Tá no e-mail. Deixa eu ver aqui o e-mail que tá. Não, no grupo de vocês mesmo. Eu vou procurar no grupo de vocês e reenvio, tá? Vamos aqui. Pede 33. Vamos ver aqui. Achei. Achei. Pronto. Pronto, queridos. Eu mandei de novo. Vou mostrar aqui, ó. Acabei de mandar de novo. As operações fundamentais. Tá certo? No caso aí. Kleine, boa noite. Gabriela, que bom que você chegou. Gabriela, boa noite. Prazer legal falar com vocês, tá? E na semana que vem, prepara a maquiagem. Que eu vou dizer assim, liga a câmera aí e dá só um tchau pro professor Jairus. Tá certo? Isso na próxima quarta-feira. Que é a nossa última aula antes das avaliações. Tá bom? Tá certo? Então vamos voltar aqui pra nossa multiplicação. Então como vocês podem ver, a multiplicação vai ficar rodando aí pra vocês. Certo? Deixa eu abrir aqui. Como vocês podem ver a multiplicação que tá rodando pra vocês, né? Multiplicação é uma soma de termos iguais. Essa aqui é a grande verdade. Aí o nome, pessoal, da multiplicação. Cada parcela dessa aí, por exemplo, 4 vezes 3 é 12. Então a gente fala de fatores, né? Esses fatores é o primeiro fator e o segundo fator. E o resultado desses fatores, da multiplicação desses fatores, a gente chama de produto. Tá? Então o nome é muito simples. Fator, fator e produto. Mas ele fala também da prova real. Pra gente verificar se deu certo, a prova real é só inverter os fatores. Ou seja, a multiplicação, ela serve pra comutatividade. 12 vezes 11 é a mesma coisa que 11 vezes 12. Tá bom? O resultado não vai se alterar. Ok? Então antes de ir pras questões de multiplicação, pra gente treinar, vou relembrar aqui como é que a gente faz essas multiplicações. Boa noite, Dayana. Tudo bem? Boa noite, Dayana. Seja bem-vindo, querido. Tá? Eu vou relembrar como é que a gente faz esses produtos por um número e por dois números. Você sabia que tem a prova real da multiplicação? Aquela do Novis Fora. Lembra do Novis Fora que eu falei na edição? Que não sei se vocês gostaram muito, que não era meio que do tempo de vocês, né? Mas na multiplicação também tem o Novis Fora. Tá certo? Eu espero poder contemplar vocês com a história do Novis Fora. Então é assim, ó. Preste bem atenção. Tem um clarão bem aqui assim, né? Da sala, tá? Eu estou em outro ambiente, né? O governo do estado, só pra explicar. Eu tô aqui na sala dos professores. Certo? O governo do estado, ele vai entregar uns kits de alimentação, né? Então os kits estão tudo ali naquela sala onde eu sempre dava aula pra vocês, que é o laboratório de ciências, né? Aí eu vim aqui pra sala dos professores da escola. Certo? Aí ele também deu um kit de gravação. Deu dois kits de gravação pra escola, chegou hoje. Vou mostrar aqui pra vocês, bem rapidinho, tá? Ó, isso aqui é a sala dos professores da escola que eu sou o diretor, ó. Certo? Um sofá que eu comprei pros professores, tá vendo ali, ó? Uma televisão que eu botei pros professores. Tá vendo? Aí eu trouxe a lousa. Você acredita que até a espreguiçadeira eu comprei pros meus professores, ó? Tá vendo? Mas eles não usaram ainda não. Foi na época da pandemia, né? Aqui a televisão, né? Que tá ligada ali, certo? No volume baixo, né? E aqui é o kit de gravação, ó. Que a gente recebeu do governo do estado. Tá vendo aí, ó? Notebook. Aliás, um computador de mesa, né? Tá vendo? Um computador de mesa com a câmera. Tem uma câmera integrada bem aqui assim, ó. Tá? Tá vendo, ó? Mas aí, eu não tô usando esse kit de gravação, né? Isso aqui são os computadores, ó. Na sala dos professores que funcionam. Tá vendo, ó? Uma mesinha pra eles fazerem reunião, né? Aí lá no fundo, eu fiz uma copa, ó. Eu tenho que tratar bem os professores, né? Sempre. Todos os professores têm que ser sempre muito bem tratados, ó. Fiz tipo uma copa, ó. Uma mesa pra eles lancharem. Aí uma geladeira. Tá vendo, ó? Uma geladeira, um gelágua e um micro-ondas. Tá vendo? E aqui, um armário, pra eles botarem as coisas pessoais dele. Assim, prato, colher. Aí quando eu sirvo o lanche dos alunos, vem um lanche pra cá, né? E eles comem um lanche aqui. Entendeu? Tá certo? Então, aqui um grupo deles. A nossa confraternização do ano passado, que eu fiz, né? Isso aqui é a sala dos professores. Então, eu tô utilizando a sala dos professores. Ó, o sofá, ó. O sofá, né? A espreguiçadeira. E a TV. Certo? A TV que tá ligada aí, mas tá sem volume, certo? Tô focado aqui. Aí eu trouxe a lousa. Aquela lousa, né? Que ela é móvel. Tá bom? E eu tô aqui na sala dos professores. Mas tá bom. Eu quis mostrar só pra gente divertir um pouquinho aqui a aula. Tá bom? Maior que a minha casa, Luiz. Muito chique, Ana Luiz. Lara Vitória. Boa noite, Lara Vitória. Vou trocar a minha diretora. Tatiane diz que é isso, Tatiane. Então, é isso. Porque a gente tem que tratar bem aqueles que dão um gás na escola. Também eu tenho um tratamento muito adequado. Hoje mesmo eu terminei uma reforma bem bacana. Nos banheiros dos alunos, né? Pra quando eles retornarem, tá tudo direitinho. Aquelas torneiras de shopping. Aquelas que a gente toca, ela derrama água e depois para sozinha. Entendeu? Coloquei banheiro masculino e feminino. Eles vão achar tudo estranho, né? Mas tudo bem. Assento em todos os aparelhos sanitários. Como tem assento na casa da gente, coloquei, né? Chuveiros, coloquei nos banheiros, tudo direitinho. Pra ser o melhor pra eles. Tá bom? Mas vamos pra nossa aula. Então, pronto. Eu vou só relembrar aqui como é que faz a multiplicação. Tá? O tema da nossa aula agora é multiplicação. Vou fazer com a letra grande, né? Pra ver se dá pra vocês enxergar direitinho. Multiplicação. Então, observe bem. Se eu tenho uma multiplicação de 13 vezes 5, certo? Eu tenho uma multiplicação de 13 vezes 5. Isso aqui resolve da seguinte maneira. Olha só como é que resolve. Eu faço aqui 5 vezes 3, 15. Aí vem 1 pra cá. Aí eu multiplico 5 vezes 1, 5. E 1 que foi 6. Tá certo? É assim que eu faço a multiplicação. Não é isso? Então, 5. Opa! 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Então, eu começo logo pela unidade e depois pela dezena. Em redor. Tá? Como é que eu faço? Como é essa prova real, Jorge? Você falou. É assim, ó. Vai no X. Olha só como é legal. Um X ou uma 2. Sei lá como é que você queira fazer. Tá? Aqui você soma 9 fora. Né? 1 mais 3. Dá 4. Certo? Aqui você repete. 5. Aí você multiplica, pessoal. Esse por esse, ó. 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20, né? Aí 9 fora. 2. Não é isso? 5 vezes 4 é 20. 9 fora. 2. Então, aqui embaixo tem que dar 2 pra poder dar certo. E onde é que eu acho esse 2? Eu vou somar aqui, ó. 6 mais 5. 6 mais 5 é 11. 11 e 9 fora quanto? Quanto é 1 mais 1? 2. Então, ó. Deu certo. Bem direitinho. A minha pontinha da multiplicação. O importante é que esse rapaz aqui dê igual a esse. Tá? Isso é o que importa. Tá bom? Vou afastar assim. Não, eu tenho a luminosidade. Eu vou tentar não escrever aqui, tá? Porque tem a luminosidadezinha aí. Tá certo? Entendeu aí a jogada? Mas eu vou fazer de novo. Pra depois vocês não se engancharem. Tá certo? Mas eu vou repetir, ó. Você soma os 9 fora aqui. O que é 9 fora que eu falei na aula passada? Você soma e diminui de 9. Soma e diminui de 9, né? 1 mais 3 é 4. Não chegou nem 9, deixou 4. O 5 eu repito. E aqui eu vou multiplicar, ó. 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. 20, 20 e 9 fora 2. Beleza? Né? Aí aqui, 6 e 5, 11. 11. Eu não tenho que somar, né? 1 mais 1, 2. E a 9 fora 2, ó. Então deu 2 aqui. Certo? E como deu 2 aqui, são iguais. Então se esse rapaz aqui foi igual a esse, perfeito. Minha coisa tá correta, tá? Isso aqui é uma explicação por um tempo. Vamos ver. Pronto. Um problema de conexão. João Wilson, tu vai cobrar essa prova real? Não, não vou cobrar. Mas é porque a gente tá, né? Ensinando direitinho, né? Pra você aprender. É uma oportunidade sempre de aprender. Tá certo? Mas não vou cobrar essa prova dos 9 de vocês, não. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui. E agora nós vamos fazer a mais temida. Aí depois eu vou para os probleminhas, tá? Que é a mais temida. É multiplicação por dois números. Como que eu faço multiplicação por dois números? Vamos dizer que eu tenho aqui 234. Multiplicado por 56. Tá. Eu sei que na avaliação vocês vão usar a... Vocês vão usar a máquina de calculado. Tá? Mas eu tô ensinando aqui como vocês devem fazer com os seus alunos. Com os alunos da gente. Como é que a gente vai fazer esses produtos com esses meninos? Como é que a gente vai multiplicar com os nossos alunos? É isso que eu quero saber. Tá? Tá travando. É, Luíngo. Eu espero que pare. Porque foi a internet que ficou fraca, mas depois ela já voltou, tá? Bombando aqui, né? Tá tudo cheio, cheio, cheio. A internet, tá? Espero que não trave mais. Certo? Porque... Como eu tô na escola, a internet tá funcionando só pra cá, né? Não tem outro lugar que tá funcionando a internet. Então é pra tá bombando. Certo? Muito bem. Vamos lá. Eu quero multiplicar esse aqui. Do 134 por 56. Preste bem atenção pra não se enganchar. Então, quem é que eu multiplico primeiro, professor? O 5 ou o 6? Você vai multiplicar primeiro o 6. Tá? Então, ó. 6 vezes 4. 24. Aí vem 2, ó. Pra cá. Tá? 6 vezes 3, 18. E 2 que foi? 20. Aí vem 2 pra cá. 6 vezes 2, 12. E o 2 que foi? 14. Tá? Agora vamos fazer rapidinho. 6 vezes 4, 24. 1, 2. 6 vezes 3, 18. 2, 20. Bota o 0 e vai 2. 6 vezes 2, 12. E 2 que foi? 14. Tá. Vou apagar esse crédito aqui de cima. E agora? Eu vou multiplicar o 5. Na hora que eu vou multiplicar o 5, meus queridos, preste atenção. Nada que eu vou multiplicar o 5 vezes 4, eu não boto a resposta aqui, ó. Eu tenho que andar uma casa pra esquerda. É assim que eu faço. Tá? Então, 5 vezes 4 é 20. O 0, ó. Anda, pula uma casa. Tá certo? Vai ficar embaixo do 0 aqui. Certo? 5 vezes 4 é 20. Não fica embaixo do 4. Cuidado. Né? 5 vezes 4 é 20. Então, vão 2. 2 ali pro 3. Certo? 5 vezes 3 é 15. E os 2 que foram pra cá, dá 17. Agora veio 1 pra cá. E 5 vezes 2 é 10. Com 1 que foi 11. Vixe, joelho, se pode ficar assim um número sozinho? Pode. Eu não trouxe pra cá? Então, é normal ficar um número aqui. Joelho, se tivesse 3 números, se fosse multiplicação por 3, não tinha problema. Eu multiplicava o outro número por esses 3 aqui e botava uma casa pra esquerda. Sempre assim. Puxando uma casa pra esquerda. Tá bom? Certo, joelho. E agora? O que que eu faço? E agora o que que eu faço? E agora você vai somar. Somar os termos. Joelho, se não tiver ninguém pra somar, não tem problema. Você repete, ó. 4. 0 mais 0. 0. 4 mais 7. 11. Vai 1, né? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E esse 1 aqui. Então, 13.104. A multiplicação de 234 vezes 256 dá 13.104. Joelho, será que essa prova do ano 9 vai dar certo? Vai. Bora mostrar que não vai dar certo? Vou tentar fazer ela vir aqui assim em cima. Porque vir aqui tem uma claridade, né? Nessa parte aqui tem uma claridade. Tá. Então, eu vou fazer ela aqui em cima pra mostrar pra vocês como vai dar certo. E o X. É só pra botar 4 números, né? Vamos somar. Ó. 2 mais 3. 5, né? 5 mais 4, 9. Vixe, 9. 9 e 9 fora, nada. Então, quando é 9, se eu tiro 9, fica 0. Vixe, fica 0. Né? Aí aqui. 5 mais 6. 11. 11. 11 e 9 fora. Dá 2, né? 11, né? 1 mais 1. Dá 2. Vixe, professor. Quando é 2 vezes 0. Você pensa assim, quando é 2 vezes nada. 2 vezes nada. Nada, nada, nada. Dá nada. Então, aqui embaixo vai ter que dar 0. Ou seja, aqui essa soma tem que dar 0. Vamos ver se dá 0 mesmo. Se o professor não está errado. Se ele não está mentindo. Se ele multiplicou errado. Não é isso? Ó. 1 mais 3. 4. 4 mais 1. 5. 5 mais, pulou 0. 5 mais 4. 9. 9. 9 fora. Nada. Pronto. Então, como esses dois aqui deram iguais, a conta está corretíssima, tá? É o que a gente chama de prova dos 9. Tá certo? Quando aquele número de cima dá igual àquele número de baixo. Certo? Eu acho importante vocês ensinarem isso para os alunos de vocês. Quando a gente está dando aula, é importante ensinar para os meninos, né? Porque eles aprendem. Porque eles... É uma maneira diferente da gente buscar para não fazer a multiplicação só por multiplicação. E também não largar eles com a mão no celular. É óbvio que nós estamos no período de pandemia, está à distância. Nós não sabemos ainda como é que vai ser o início do ano que vem. Esperamos e aguardamos com muita convicção de que vai ser melhor o ano que vem, né? Vai ser presencial. Mas, enquanto isso, é uma maneira da gente trabalhar. É antigo isso aqui? É. Mas é muito bom, certo? É muito legal, né? Os livros não ensinam muito isso. Eu acho que antes de vocês, bem na minha época, tinha uma tabuada assim pequenininha para vender no comércio. Aí essa tabuada era um monte de folhinhas. Tinha a tabuada da adição, da subtração, da multiplicação. Aí tinha a tabelinha do Novis Fora. E tinha também explicando como é que fazia essa prova real. Certo? Bem antiga, né? Muito bem. Vamos para as questões? A gente tem que ir para as questões de multiplicação. Vamos tentar resolver aqui umas três, para ficar bem craque. Tá bom? Vamos escolher aqui. Eu vou aumentar aqui, para compartilhar. Pronto. Está aí uma questão de multiplicação. Deixa eu escolher uma. Deixa eu botar a grande aqui para vocês verem. Pronto. Quando eu coloco o grande aí, eu vou escolher todas elas com a multiplicação de dois, para ficar logo pesado logo, né? Eu vou escolher essa questão dois. Olha só essa questão dois aí, pessoal. Detalhe, vocês poderão utilizar a calculadora. Tá? Sem problema nenhum no dia da prova. Nessa lista de exercícios aí, vamos dar uma olhadinha nessa questão de número dois. Certo? A questão dois... Eu tiro já da questão. Ela diz assim, ó... Luciano tem seis dezenas e meias de bolas de gude. Bola de gude é aquela famosa bila, né? Seis dezenas e meia. E o irmão tem o quádruplo. Quantas bolas de gude tem o seu irmão, né? Então, o Luciano tem seis dezenas e meia e o irmão tem o quádruplo. Certo? Luciano. Luciano. Tem seis dezenas e meia. Seis dezenas e meia, tá? Então, ele quer saber o irmão. O irmão, ele tem o quádruplo desse valor. Certo? Então, pessoal, quanto é uma dezena? Nós sabemos que uma dezena vale dez. Tá? Deixa eu fechar assim. Uma dezena vale dez. Se uma dezena vale dez, seis dezenas vão ser... Luciano vai ter sessenta mais meia e dezena, né? Que é cinco. Vai dar sessenta e cinco. Tá? E o irmão? O irmão, ele vai ter o quádruplo. Ou seja, sessenta e cinco vezes quatro. Tá? Então, vamos multiplicá-lo. Que é vezes, tá? Um xizinho. Então, sessenta e cinco vezes quatro. Quanto é que dá essa continha aqui? Sessenta e cinco vezes quatro fica... Quatro vezes cinco. Vinte. Vão dois, né? Vou escutar o dois aqui em cima. Tá? E quatro vezes seis. Vinte e quatro. E dois que foi? Vinte e seis. Então, essa é a resposta. O irmão dele vai ter duzentas e sessenta bolinhas de gude. Ou, como queira dizer, bilas. Tá certo? Essa é a resposta da nossa questão. Bem simples. Bem light, né? Aí, bem aqui. Eu tinha... Ah, muito bem. A Ana Luísa tinha bila. Muito bom. A Tatiana também tem, tinha bila. E a Luísa também tinha bila, né? A famosa bola de gude. É a bila. Certo? Muito bacana isso. A história da bila ou bola de gude, como que eu ia dizer. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Muito bem. A questão dois já foi. Vamos pensar em outra questão, pessoal. Olha aí o exemplo. Vamos fazer a questão com sempre dois números ou mais, tá? Olha a questão cinco. Vamos fazer a questão cinco. Dei uma olhadinha aí no enunciado da questão cinco. Na questão cinco diz assim, ó. Em uma estante há vinte e cinco prateleiras com sessenta e oito livros em cada uma. Quantos livros há na estante? Então, olha aí a estante, né? Ó, vinte e cinco prateleiras com sessenta e oito livros em cada uma. Vinte e cinco prateleiras com sessenta e oito livros em cada uma. Quantos livros há na estante? Então, é um produto de vinte e cinco. Se são vinte e cinco prateleiras em cada prateleira tem sessenta e oito livros, né? Vamos multiplicar vinte e cinco vezes sessenta e oito. Na questão de número cinco. Vou apagar a estante aqui, tá? Questão cinco. Ela vai ser vinte e cinco prateleiras. Só que em cada prateleira tem sessenta e oito livros. Vou tirar aqui. Já anotei os dados. Pronto. Essa eu vou fazer a prova, tá? Real só pra gente ver como é que faz. Então, vinte e cinco prateleiras com sessenta e oito livros cada, né? É isso que ele deseja saber. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Então, vamos multiplicar. Vamos fazer o produto desse negócio, né? Primeira coisa. Vou pegar o oito. Professor, se lá na prova eu botar sessenta e oito em cima e vinte e cinco embaixo, não vai alterar nada, tá bom? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Primeiro fator. Segundo fator, o produto é o mesmo. Tá joia? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer pra ensinar os seus alunos, né? Como é que você vai fazer essa questão pra ensinar os meninos? Ó, oito vezes cinco, quarenta. Vão quatro. Oito vezes dois dá dezesseis. E quatro que foi dá vinte, né? Somando com vinte. Tá, ó. De novo, tá? Oito vezes cinco, quarenta. Vão quatro. Oito vezes dois, dezesseis. E quatro, vinte. Beleza. Né? Eu vou tirar o quatro daqui pra não me atrapalhar. E agora nós vamos fazer com seis. Aí lembrando que fazer com seis significa que a gente vai andar uma casinha pra frente. Tá? Beleza? Então, ó. Seis vezes cinco, trinta. Seis vezes cinco, trinta. Né? Vão três. Seis vezes dois, doze. Três que foram? Quinze. Pronto. Tá, ó. Beleza? Agora vamos só somar, né? Zero, zero, sete, um. Pronto, galera. Aí agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a prova do novo. Só pra ver se ficar bonito. E se a gente se garante mesmo. Fazer desse lado, tá? Tudo faz. Vou somar lá. Dois e cinco. Sete. Seis e oito. Seis somado com oito dá catorze. Catorze não é um em quatro, né? Nove fora. Cinco. Seis mais oito é catorze. E se eu somar um em quatro dá cinco. Beleza. Aí vem que eu faço faixa número daqui de cima. Eu tenho que multiplicar. Certo? Cinco vezes sete. Já que é a prova da multiplicação. Cinco vezes sete dá trinta e cinco. Trinta e cinco eu tenho que somar esses dois números, né? Trinta e cinco somando vai dar oito, né? Três mais cinco não é oito. Então fica oito aqui. Ou seja, aqui embaixo a soma tem que dar oito. Vamos ver se eu vou acertar. Um mais sete é oito. Aqui é zero e zero. Então oito. Tá mais do que certo a minha questão. Beleza? Tranquilo? Show, né? Não? Ah! Vila não. Tabuada. Ai, meu Deus! Vocês estão falando de tabuada, né? Quer dizer que vocês tinham também, né? Beleza, Ana Luísa. Então a Ana Luísa tinha tabuada. A Luísa também e a Tatiane também. Desculpa, viu? Falando em Bila e falando em tabuada eu não consegui compreender. Mas tudo bem. Tá valendo aí a história da tabuada. Questão cinco já era. Tá bom? Vamos colocar em outra questão. Vamos fazer três de multiplicação que depois a gente vai para a divisão, tá? Diz assim, pessoal. Um livro tem trezentas e sessenta e cinco páginas. Quantas páginas terão vinte e oito livros? Eita! Essa é boa. Porque vai ser por dois números, né? Dois números e três números. Então vamos ver se a gente vai se garantir. Essa é a questão. Tá? A questão de número seis. Certo? A questão do número seis diz assim. Um livro tem trezentos e sessenta e cinco páginas. Quantas páginas tem em vinte e oito livros, né? Então um livro tem trezentos e sessenta e cinco páginas. Isso um livro. E com vinte e oito livros. Aqui, ó. Vinte e oito livros em trezentos e sessenta e cinco páginas. Tá bom? Então, é uma multiplicaçãozinha básica que a gente vai fazer aqui. Então com calma, com paciência, pra gente fazer o produto. Depois a gente faz a prova do real aqui. Tá certo? Que é a prova dos nove. Tá bom? Então vai ficar, ó. Começar multiplicando logo o oito. O oito multiplica o cinco, o seis e o três. Começa daqui pra cá. Então, ó. Oito vezes cinco, quarenta. Vamos quatro. Oito vezes seis, quarenta e oito. E quatro que foi, cinquenta e dois, né? Aí vem e fez cinco pra cá. Oito vezes três é vinte e quatro. O cinco que foi, dá vinte e nove. Pronto. Esse é o valor da multiplicação com cinco. Vamos explicar de novo. Mais rápido agora pra você ver, ó. Oito vezes cinco, quarenta. Então vamos quatro. Oito vezes seis, quarenta e oito. Quatro, cinquenta e dois. É um cinco. Oito vezes três, vinte e quatro. E cinco que foi, vinte e nove. Aí eu vou pagar só esse cinco e esse quatro aqui pra não me atrapalhar. Agora nós vamos explicar o dois, ó. O que que faz? Um é casa pra frente. Não pode ficar o resultado aqui embaixo do zero. Uma casa pra frente. Duas vezes cinco, dez. Vai um. Duas vezes seis, doze. Opa, já tá aqui. Duas vezes cinco, dez. Bota o zero e vai um. Duas vezes seis, doze. E um que foi, treze. Vai um. Duas vezes três, seis. E um que foi, sete. Tá bom? Aí eu não preciso somar, ó. Zero, dois, nove mais três, nove. Dez, onze, doze. Vai um, dois, sete, nove. E um dez. Tá? Dez, dois, dois, zero. Tá bom? Então, essa é a multiplicação. Agora vamos fazer a prova dos nove. Pra ver se deu certo mesmo, se o joelho se acertou, né? Se tá tudo ok. Vou fazer aqui desse lado, tá? Pronto. Aqui eu vou fazer, ó. Três mais seis, nove, né? Nove nada. Aí fica só o cinco. Em cima é o cinco. Vamos fazer embaixo. Dois mais oito, dez. Dez, nove fora. Um, não é isso? Então, vem um pra cá. Uma vezes cinco é cinco. Então, deu cinco aqui. Tá bom? Aí aqui, ó. Só somar. Dois mais dois, quatro. Quatro mais um, cinco. Deu certo. O importante é que dê certo esses dois aqui. O cinco e o cinco. Tá? Se não for, não tem problema. Certo? Muito bem. Aqui, vamos agora pra divisão, tá? Divisão é o negócio agora mais bonito. Então, bem simples a nossa questão. Então, três e sessenta e cinco multiplicado por vinte e oito vai dar dez mil duzentos e vinte. Tá bom? Então, vamos pra divisão. Divisão, ela tem sido, assim, muito... Vista com muito problema pelos nossos alunos, né? Porque os nossos alunos, eles têm dificuldade, realmente, com a questão da divisão. Mas pra fazer uma boa divisão, porque a divisão é aquela que ela envolve as quatro operações. Então, a gente tem que ter muita calma na hora de ensinar isso pra ele. E, às vezes, o professor, lá no fundamental, na base, no quinto ano, no sexto ano, ele tem uma certa dificuldade de passar essa divisão pro aluno. Então, quando passa essa divisão pro aluno com certa dificuldade, o aluno não vai bem na divisão. Então, quando chega uma divisão por dois números, ele é um massacre. porque ele tem que estar muito bem, muito bem antenado, muito bem articulado com a multiplicação, com a tabuada da multiplicação, né? Pra fazer uma boa divisão. Essa é que é a ideia. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pra divisão. Vou descer aqui, né? Fizemos quatro questões de multiplicação, certo? E agora nós vamos fazer a divisão. Pronto. Chegou na divisão aqui. Deixa eu ver. Deixa eu perceber se vocês estão vendo a divisão direitinho. Pronto. Né? Estão vendo a divisão, porque eu tô observando aqui que vocês estão acompanhando a divisão. Então, você tá vendo aí a divisão, ó. Carlos tem seis carrinhos para dividir com três amigos, né? Com três amigos. Quantos carrinhos receberá cada amigo, né? Então, é ser dividido por três que dá igual a dois, certo? Então, cada amigo receberá dois carrinhos. A operação receberá dois carrinhos, né? Divisão é uma operação inversa da multiplicação. Então, ele mostra aí que pra gente dividir, basta a gente fazer o inverso na multiplicação pra ver como é que é. Certo? Beleza? Então, muito bem. Então, vamos pra frente, né? Vamos pra frente agora. Eu vou descer aqui pra gente ir pras questões da divisão. E quando chegar nas questões da divisão, ó. Antes, a gente precisa saber quem é quem. Certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Os termos, né? Pronto. Vocês acompanham aí os termos dessa divisão, né? Eu tenho aí uma divisão ser dividido por três que dá dois. Então, esse cara que tá, que é o número a ser dividido, ele é chamado de dividendo. O cara que divide é o divisor. O resultado dessa divisão é o quociente. E aquele que sobrou é o resto, né? Nesse caso aí, é uma divisão exata. O resto é zero, tá? Então, lembre-se desses nomes pra mostrar pros meninos. Dividendo, divisor, quociente e resto, né? Tem que mostrar isso aí pros meninos bem direitinho. Dividendo, divisor, quociente e resto. Ok? E nessa divisão aí, ele mostra claramente que é o tipo de divisão, né? Ó. Isso é uma informação importante que a gente tem que dar pros meninos, ó. Essa primeira divisão da esquerda chama de divisão exata. Que o resto é sempre zero. Qualquer resto que for diferente de zero, nesse caso aqui, dois, chama-se a divisão inexata, né? Mas uma observação importante, ó. Na divisão inexata, o resto é sempre menor do que o divisor. Esse dois aqui tem que ser menor do que esse número daqui de cima, que é o cinco, né? E o quociente é sempre igual, né? Ou maior ao dividendo, tá certo? Igual, na divisão, o quociente é sempre maior ou igual ao dividendo. Tá certo? Beleza? Mas, vamos pra frente. Vamos focar nas questõezinhas de dividir, que é essas que vocês vão gostar de fazer. Tá certo? Tá aí uma prova de divisão, que é fazer... Basta fazer a multiplicação, né? Se eu pego 24 dividido por 3 dá 8, é só pegar o divisor e multiplicar pelo quociente. Se esse divisor multiplicar pelo quociente, dá igual o meu amigo dividendo lá. E se for inexata, você multiplica o divisor pelo quociente e soma com o resto. 8 vezes 2 dá 24, mais o 2 dá 26. Pra ver se a conta está correta. Tá bom? Agora aqui tem alguns problemas de divisão, que a gente precisa trabalhar aqui. e eu vou focar em alguns aqui. Pelo menos 4 a gente vai fazer. Vamos fazer divisões com um número, e depois a gente faz divisões com dois números, pra que a gente ficar mais craque. Tá bom? E o primeiro que eu vou observar é essa questão 1 aí, ó. Vamos olhar essa questão 1, né? Tá certo, Luana. Seja bem-vinda, viu? Já estava assistindo a sua falta, né? Mas seja bem-vinda, Luana. E eu avisei aqui no início da aula, né? Que o nosso foco hoje era multiplicação e divisão, tá? Depois da multiplicação e divisão, que o nosso foco era trabalhar essas duas operações. Que a gente se preparasse pra quarta-feira. Quarta-feira, minha aula, minha última aula será pelo Google Meet, tá? Aí no Google Meet, eu vou fazer uma revisãozinha rápida, de 20, 25 minutos. Vou botar a prova pra ficar aberta a partir de 7h20. De 7h20 até 11h, é 11h59, né? O combinado é esse. De 7h20 até 11h59. Não vai ficar mais 24 horas, certo, Luana? E queridos, né? Que estão assistindo a aula. Deixa eu ficar aparecendo, pra ficar melhor pra vocês enxergar. A prova não vai ficar 24 horas. Ela vai ficar somente de 7h20 até 11h59. Aí quando for 7h30, eu termino minha aula, eu já vou querer que vocês corram lá pra fazer a prova. E eu vou continuar com a minha aula do Google Meet aberta, tá? E vou ficar com o celular aqui esperando. Aí vocês fazem a prova, enviam, eu já recebo a notificação. Recebo a notificação, corrijo. Quando eu corrigir, tchuf, já sai a nota lá. Eu já quero aprovar todo mundo nessa mesma noite, tá? Ninguém pra segunda chamada, ninguém pro AF. Todo mundo, ó, se garantir. Tá certo? Beleza, Luana. Então vamos lá. Vamos fazer nossas questõezinhas de divisão. A primeira que eu queria focar era essa primeira questão aí, pessoal. Quero fazer quatro questões de divisão, tá? As quatro questões são as seguintes. Vou apagar aqui. A primeira é essa daí que está na... A primeira questão que nós vamos fazer é essa primeira aí. Número 1. Ele diz assim, ó. Um fabricante de refrigerante distribuiu igualmente oitocentas e setenta e seis grades de refrigerante para seus seis fornecedores. Quantas grades recebeu cada fornecedor? Então eram oitocentas e setenta e seis dividido por seis. Questão 1. Oitocentas e setenta e seis dividido por seis. Tá? Deixa eu passar pra cá pra que vocês possam acompanhar esse procedimento, né? Tem que ter calma por isso aí. Paciência que você vai ensinar pros meninos. Lembrando que eu estou ensinando essa divisão aqui, mas é como vocês vão ensinar para os alunos de vocês, tá? Momento de forma presencial ou a distância que vocês vão ensinar. Divisão pros meninos de vocês é aqui. É nesse momento que a gente vai fazer. E digam sempre pra eles. A divisão, ela envolve as quatro operações. Todas as quatro operações. Não esqueçam disso, tá? Então oitocentas e setenta e seis dividido por seis. Pega um oito e divide por seis. Dá um, né? Ó. Uma vezes seis é seis. Seis pra chegar em oito. Ó. Subtrai. Resta um dois. Tá? Terminou o resto do dois. Ainda tem gente pra baixar. Aí baixa. Esse sete baixou pra cá. Formou aqui o número. Vinte e sete. Tá vendo? Esse dois foi o resto. E esse sete baixou. Formou vinte e sete. Vinte e sete eu vou dividir por seis, né? Quando eu divido vinte e sete por seis, vai dar um quatro. Porque você tem que pensar num número. Por isso você tem que ser bom na multiplicação. Tem que pensar num número que quando multiplicar, dê mais próximo dele ou igual. Tá? Não pode ser maior. Isso não pode ser. Não pode ser. Tem que ser mais próximo ou igual. Então faz um quatro. Quatro vezes seis dá vinte e quatro. Quando chega em vinte e sete, resta três. Não é isso? Beleza. Já tinha baixado o sete. Tanto tem gente pra baixar. Tem o seis pra baixar. Né? Então o seis é baixar. Formou que número? Trinta e seis. Trinta e seis, pessoal, dividido por seis. Cabe o seis bem certinho. Seis vezes seis dá trinta e seis. Pra chegar lá, é zero. Né? Então quando ele disse que dividiu igualmente, tá? Então ficou trinta e seis por trinta e seis que deu o resto zero. Isso aqui mostra que essa conta, essa divisão, ela é exata. Tá certo? E aqui o quociente é cento e quarenta e seis. Tá bom? Beleza? Muito bem, Tatiane. Muito bem, muito bem, muito bem. Show, Tatiane. Tá certo? Muito bem. Essa foi a primeira questão. Vamos colocar a outra pra gente ver. Tá vendo? Você tem que fazer bem devagarzinho, com calma. Se for lousa branca, usa dois pincéis diferentes ou até três cores. Pra ele ver onde é que você tá tirando, que você tá fazendo essa subtração. Pra sobrar o resto. Aí baixa o numerozinho lá de cima pra fazer a divisão. Aí multiplica. E assim vai. Tá bom? Vamos pegar outra. Só mais uma com um número. Depois nós vamos fazer mais duas, mas é com dois números. Tá bom? Vamos cá. Vamos aqui. Pronto. Vamos fazer essa questão de número três. Certo? Tenho 112 botões. Pronto. Beleza, Tatiane? Show, querida. Show de bola, viu? Muito bom. Ó. Vamos olhar essa questão de número três, pessoal. Tem assim, ó. Tenho 112 botões para repartir com 18 costureiras. Quantos botões receberá cada uma, né? Tenho 18 botões para repartir com oito costureiras. Quantos botões receberá cada uma? Então vamos pegar 112 dividido por 8 aí pra ver quanto é que dá. 112 dividido por 8. Apliche aí. 112 botões para dividir com oito costureiras. Essa aí é a questão 3. 112 dividido por 8. Tá? Trazer pra cá. Já deu tempo pra vocês copiarem. Né? Capriche aí, Tatiane. Capriche aí na questão 3. E os colegas também, tá? Então, 112 dividido por 8 vai ficar assim, ó. Presta atenção. 1 não dá pra dividir por 8. Mas 11 dá. Certo? 11 dá. Né? Então, 112 dividido por 8 dá 1, né? Certo? 1 vezes 8 dá 8. Pra chegar em 11 faltam 3. Tá? Aí agora eu faço o quê? Baixo 2. Na hora que eu baixei o 2, formou 32. 32 dividido por 8 dá 1, 4. Certo? 4 vezes 8, 32. Pra chegar em 32, resto 0. Simples assim. Tá bom? Bem tranquilo, bem light, né? E se quiser fazer a conta, é só não explicar 8 vezes 14. 2 vezes 4, 32, vão 3. 2 vezes 1, 8, 3, 11. Prova do 9. Né? Muito fácil. Muito bem. A Tatiane já disse aí que deu 14. Show, Tatiane. Muito bem. Ótimo mesmo. Agora vamos escolher mais duas questões, mas com duas, né? Com dois números, pra ver se fica legal. Certo? Deixa eu descer aqui pra achar uma questão bem bacana aqui com dois números. Pronto. Vamos dar uma olhadinha nessa questão 8. Olha, essa questão 8 aí tá aparecendo pra vocês. Isso, a questão 8, né? Todo mundo aí de olho na questão 8. Um grangeiro distribuiu 288 ovos em 12 caixas. Quantos ovos couberam em cada caixa? Todo mundo aí na questão 8. Dá uma olhadinha aí, tá certo? Tenta fazer aí a questão 8 pra ver como é que faz. Isso, as operações fundamentais. Questão 8. Um grangeiro distribuiu 288 ovos em 12 caixas. Quantos ovos couberam em cada caixa? Então são 288 dividido por 12. Certo? 288 dividido por 12. Ó, 2 não dá pra dividir por 12. Não dá, né? 28, que é isso aqui, dividido por 12, dá, né? Qual é o número que chega mais próximo? Se multiplicar por 12, se multiplicar por 12, dá 24. Se multiplicar por 2, dá 36. Por 3, dá 36. Já passa, então só cabe em 2. É isso? Então, 2 vezes 12, dá 24. 24. Pra chegar em 28, faltam 4. Né? Pronto. Encerrou? Não, não encerrou. E ainda dá pra descer um 8 aqui. Quando descer esse 8, forma 48. Não é isso? 48 dividido por 12, dá um certo 4. Certo? 4 vezes 12, 48. Pra chegar em 48, desce do zero. Então, 24 é a resposta correta dessa questão. Né? 24 ovos, né? Não dá pra ver, Lara Vitória. Ó. Aproximei mais. Tá certo? Pronto. Muito bem, Cleane. Muito bem, Tatiane. 24 ovos. Né? Foi a primeira que a gente fez com dois números. Vamos fazer uma outra com dois números. E em seguida, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma questão que vai misturar as quatro operações. Né? Que qual é a minha intenção? São cinco questões que eu vou colocar pra vocês. Valendo dois pontos cada uma. Tá? Na próxima quarta-feira. Então, eu vou botar uma de adição misturada com subtração. Outra de adição misturada com subtração. Outra de multiplicação. Duas de multiplicação, né? E uma de divisão. Certo? Um pouquinho misturado com, né? As quatro operações. Vou já mostrar como é que faz. Tá bom? Vamos esquentar as turbinas. Vamos colocar outra questão. Que tal essa questão 10? Olha a questão 10 aí, por favor. Questão 10. Todo mundo focado na questão 10. Dá uma olhadinha aí, Lara. Pra ver se dá pra ler. Tá ruim assim pra ler, é? Na 10 tem assim, ó. Malu tem 345 figurinhas. Ela colocou 15 em cada página de seu álbum. Né? Quantas páginas tem esse álbum? Quantas páginas tem o seu álbum? Né? Elas querem saber. Ou seja, pegar 345 e dividir por 15. Nessa questão aí da Malu, né? A questão 10. Tá bom? Deixa eu fazer aqui a lousa. Né? Pra gente ver se a questão 10. Caprichei. Pra ver quanto é que dá. Malu tem 345 figurinhas. E em cada página cabem 15 figurinhas. Né? Então ele quer saber quantas páginas tem o álbum da Malu. O álbum da Malu. Certo? Vamos dividir aí pra ver quanto é que dá. 345 dividido por 15. Certo? Vamos fazer essa continha aí pra ver quanto é que dá. 3. Não dá pra dividir por 15. Mas quando eu juntar dois números, formou 34. 34 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15 dá um certo 30. Pra chegar em 34, então 4. Tá bom? Aí vamos baixar esse 5 aqui, ó. Forma 45. Né? 45, pessoal, pra dividir pra 15. É o número mais próximo ou igual que dá certo. 45, pra dividir por 15, dá exatamente um 3. Né? 15, 15, 15. 45. Então 3 vezes 15 vai dar 45. Certo? Que pra chegar em 45, o resto é 0. Então, esse álbum dela tem 23, como colocou aí a Tatiane, a Dayana, a Luine, né? E a Lara Rebeca. Certo? A Tatiane tinha botado 24, a Dayana 24, mas depois corrigiu aí a Tatiane no 23. Tá? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 15, 45. Pra 45, 0. Tá bom? Certo? Vamos ver se a gente achou uma questão aqui envolvendo tudo. Tá bom? Deixa eu descer mais aqui. Deixa eu colocar aqui. E deixa eu descer pra gente achar aqui envolvendo tudo. Quem não? Só tem até a divisão mesmo. Deixa eu achar aqui uma última. É. Vamos fazer isso daqui como última, tá? Essa questão 16. Tá certo? Deixa eu subir aqui a questão 16. Vamos ver se aparece aí pra vocês, direitinho. É. Certo, certo, Tatiane. Entendi. Tá certo, Luana. Beleza. Tranquilo. Entendi, Luana. Ok. Entendi, viu? Tranquilo. Tá certo, Luana. Tudo bem, viu? Pessoal, questão 16. Vamos fazer a questão 16 aí pra gente encerrar. Nossa última questão de hoje. Tem assim, ó. Tenho 682 salgadinhos para distribuir igualmente entre 22 caixas. Quantos salgadinhos colocarei em cada caixa? Tem uns 682 salgadinhos para distribuir igualmente entre 22 caixas. Questão 16, tá? Questão 16, tá? Quantos salgadinhos colocarei em cada caixa? Ou seja, 682 dividido por 22. Tá bom? Vamos lá. Questão 16. Questão 16. 682 dividido por 22. Todo mundo trabalhando aí. 682 dividido por 22. Ó, o 6 não dá pra dividir por 22. Então, eu tenho que montar aqui o prazinho 8 pra ver qual número que formou. Formou 68, né? Ou seja, 68 dividido por 22. 68 por 22 dá quanto? É isso? É isso que a gente precisa saber. 68 por 22 cabe um 3, né? 3 vezes 22 vai dar 66. 66 pra chegar em 68, falta exatamente 2. Só que esse 2 é o resto. Eu preciso baixar o outro 2. Por 22. Então, 22 dividido por 22. Eu tenho 22 reais. Pra eu dividir por 22 pessoas, dá 1 real pra cada um. Né? 1 vezes 22 dá 22. Subtraindo. Resta o zero. Então, a resposta dessa questão é 32. Se vocês estão podendo ver, tá? Bem simples, bem light, bem tranquilo. Né? 31 salgadinhos. Ai, que saudade. Já pensou? Se a gente tivesse no presencial? Se a gente tivesse no presencial, a gente ia comer 31 salgadinhos, todo mundo junto. Né? Na nossa última aula, tá? Que seria na próxima semana. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu explicar como é que a gente vai fazer na próxima semana. Próxima semana, eu sei que tem as meninas, a Luana que trabalha, o pessoal e tal, mas na medida do possível. Eu vou botar a nossa prova pra começar 7h20. 7h20 até 11h59. Só são 5 questões. Tu vai levar 10 minutos pra fazer essas 5 questões. É bem rapidinho. Né? Isso eu tô exagerando. 10 minutos. Então, eu começo uma revisãozinha. Eu vou trazer 5 questões muito parecidas daquelas que a gente vai fazer. Então, a prova de vocês é adição, subtração, multiplicação e divisão. As 4 operações. Tá bom? Aí, a gente começa a revisão pelo Google Meet. Pelo Google Meet. Quando terminar a aula, quando terminar a aula, pela revisão, aí você já sai do Google Meet e já vão direto fazer a prova. Eu vou estar com o meu celular aberto, já no sistema, tá? Meu celular aberto no sistema. Quando vocês fizerem as 5 questões, envia. Quando enviar, já aparece uma notificação aqui. Certo? Apareceu a notificação aqui, eu já corrijo. Eu já corrijo, já sai lá no sistema o resultado da sua prova. Tá bom? Se não sair, eu abro aqui o computador e já corrijo imediatamente. De forma que eu só vou sair da sala quando vocês todos responderem. Se por acaso eu ver que o pessoal está demorando, aí eu saio da sala e espero até o tempo que for necessário. A minha função é esperar. Tá? Espero o tempo que for necessário. Aí eu fico com o WhatsApp. Professor, eu terminei. Eu corrijo. Professor, eu terminei. Não precisa nem dizer que terminou. Eu recebo as notificações aqui. Mas depois, só um okzinho. Professor, deu certo. Aí eu já corrijo aqui e você já recebe a sua nota lá. Tá bom? Vou preparar as avaliações com muito carinho, com muito cuidado, para que todos vocês possam se garantir. Aí quando sair o resultado dessa, eu já corrijo com a outra e já aparece lá no sistema. Tá bom? E no Google Meet, eu vou preparar aqui a maquiagem para dar um tchau para vocês no último dia da aula lá, porque vai ser no Google Meet. A gente vai ligar a câmera só para dar um tchau para o professor Joias. Tá bom? Combinado? Então, é isso, pessoal. Agradecer a presença de vocês. Foi uma aula rápida, mas é porque eram dois exercícios só. Tá? Só vai ter dez. Se Deus quiser, Tatiane, quero que só tenha dez mesmo. Uma aula rápida, uma aula bem objetiva. Só eram dois conteúdos. Não precisa do Valo Negócio. Já anotei aqui a presença de todos vocês aqui no meu caderno. Tá? E a presença de vocês já está de bom tamanho para mim, né? Então, a gente se encontra na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tá certo? Um grande abraço para cada um de vocês. Felicidades, né? Muito obrigado por tudo. E até a próxima quarta-feira, todo mundo fechando dez. Mas antes de fazer a prova, todo mundo ala comigo no Google Meet. Eu mando o link e a gente faz a aulazinha no Google Meet. Tá certo? Obrigado, meu povo. Queira Deus, sim. Obrigado, Luine, Cleane, Gabriele, Tatiane, Dayana, Ana Luíza, Tayan. Muito obrigado e uma ótima noite para vocês, viu? Que Deus abençoe. Felicidades, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Felicidades para vocês, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite de hoje. Se Deus quiser. Permaneça em casa e cuidado aí com essas... Boa noite, Larinha. Boa noite, Ana Luíza. Boa noite, Dayane. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Cleane. Boa noite a todos vocês aí que estão firmes e fortes, que não faltam as aulas, que sempre estão participando, sempre resolvem as atividades. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse momento que nós estamos passando, viu? Felicidades. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.